E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin, bem-vindos a mais um vídeo meu de CSGO aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês hoje um craft insano feito no CSGO por um colecionador gringo que aplicou, galera, nada mais nada menos do que 4 adesivos iBuyPower holográfico. Esse adesivo, galera, custa cerca de 60 mil reais. Então esse maluco colou 4 desses adesivos. Isso aconteceu no dia de hoje, é um fato histórico, por isso assista o vídeo até o final pra você descobrir exatamente quanto custou aí essa brincadeira. Ah, e mais uma coisa, nesse vídeo aqui tá rolando o sorteio dessa AK-47 Headline. Pra você participar é só tá me seguindo ou no Insta, ou no Face, ou no Twitter, deixar um like aí embaixo nesse vídeo e comentar com o seu trade link. Já manda o seu trade link e fica mais fácil se você ganhar, eu já envio a Headline pra você daqui 7 dias. Mas eu vou revelar o vencedor em 48 horas, então volta aqui 48 horas depois de eu ter postado esse vídeo pra ver se você ganhou. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou. É o seguinte galera, estamos atualmente em uma situação chamada aí de Cato Raio, que são determinados momentos aí na história do CSGO, onde os adesivos de cada versão 2014 acabam disparando de preço. Esses adesivos às vezes ficam meio esquecidos pela comunidade, mas aí do nada aparecem alguns colecionadores e aplicam diversos adesivos raros, fazendo com que os adesivos soltos por aí diminuam de número. Então por exemplo, se existiam 100 iBuyPower soltos por aí e aparece um colecionador maluco e cola 4, então não existem mais 100 soltos, existem apenas 96. E desde que a galera começou a se tocar disso, os adesivos vêm subindo muito de preço. Porque na mente de um colecionador, além de comprar barato e vender caro, a gente também tem que pensar na valorização das nossas skins. E se a gente já tem um motivo sólido, que demonstra que a skin vai valorizar ao longo do tempo, é um motivo a mais aí pra gente adquirir aquela skin. Então se eu comprar hoje, por exemplo, uma skin nova pro meu inventário, vale muito mais a pena eu pegar uma skin que por algum motivo tá valorizando muito, e vai valorizar mais ainda ao longo do tempo, em vez de pegar uma skin que não tá valorizando, que tá paradinha ali no preço dela. Só que com esses adesivos de Kato Vista 2014, é mais interessante ainda. Porque quando você compra um adesivo desse, ou uma arma que tem um adesivo desse aplicado, você fica torcendo pra que outros colecionadores acabem colando adesivos iguais ao seu em skins por aí. Porque daí a sua skin com adesivo, ou então o seu adesivo solto, vai valer cada vez mais. E é por isso que comecei a colocar diversas skins aí com a minha power holográfico no meu inventário. Começando aí com a Scout, logo depois a nossa linda Dragon Lore com iBipower rolo, e também agora uma Glock Candy Apple com iBipower non-rolo. Pretendo em breve colocar mais uma skin com iBipower holográfico no meu inventário, então passa aqui no canal. Amanhã às 18 horas que você vai descobrir qual que foi essa nova skin que eu consegui aí pro meu inventário, e ela tem iBipower holográfico, porque eu tô meio doido atrás de iBipowers e Titan Halls. Porém, sinceramente, eu gosto mais do iBipower do que o Titan. Inclusive, eu nunca tive uma skin com adesivo Titan aplicado até hoje, nunca tive, caras. E tô pensando em comprar a primeira, não sei, o que vocês acham? Junto aí com o seu comentário pra participar do sorteio. Você também pode me mandar dicas de skins que eu posso colocar aí no inventário no futuro, e eu vou agradecer bastante porque eu tô meio que sem ideias. E já que estamos falando, então, de Titan e de iBipower, vamos pro assunto do vídeo de hoje, que é o seguinte. Um colecionador gringo que já apareceu aqui em outro vídeo no canal. Fazendo loucura, é claro, porque ele colou um iBipower holográfico no escopo de uma Gangner. Esse colecionador tem diversas skins no inventário dele, que possuem aí quatro adesivos K. São realmente diversas combinações interessantes, eu vou mostrar pra vocês aí mais pro final do vídeo. Porque o que é mais importante realmente ele fez hoje, certo? Ele tinha paradinho no inventário dele oito adesivos muito caros. Esses oito adesivos aí, galera, custam aproximadamente meio milhão de reais. Ele tinha paradinho no inventário dele quatro Titans holográficos e também quatro iBipowers holográficos. E a comunidade aí, fã de skins de CSGO, já tava tentando descobrir o que é que esse cara iria fazer. Onde que ele iria colar esses quatro Titans dele. Talvez numa Gangner seria aí, pelo menos pra mim, a opção mais interessante. Porém, logo após de ele aparecer aí com esses quatro Titans, ele também apareceu com quatro iBipowers. Isso muito recente, tá? Apenas alguns dias atrás. Porém, alguns dias atrás, apareceu um item novo no inventário dele. E esse item era uma M4A4 Raul. Porém, não é apenas uma Raul normal. É a terceira melhor Raul Stat Track do mundo. Com um float absurdo 0.004, que faz essa skin custar muito mais. E pode parecer que nem é tão raro assim, porque só tem dois zeros após o ponto. Porém, galera, a Raul Stat Track Factor New valoriza demais conforme o float dela vai ficando menor. Não é igual as outras armas. É completamente diferente o float de uma Raul Stat Track faz ela valorizar demais. Por isso que eu falo pra vocês nos meus vídeos aqui, que a minha Raul Stat Track Factor New 0.03 é a Raul mais cara do Brasil. Uma Raul Stat Track Factor New com float padrão, como por exemplo 0.06. Tá vendo aí, galera? Em torno de 25 a no máximo 30 mil reais. Já essa Raul, top 3 do mundo. Com float 0.004. Acreditem ou não. Mas ela foi vendida por quase 150 mil reais. Vocês estão entendendo por que a Raul com float baixo é tão valiosa? A Raul dele custa 5 vezes mais que uma Raul convencional. E não satisfeito, ele decidiu transformar a Raul dele em uma das skins mais caras do CS GO. Porque sim, meus amigos. Esse cara pegou a Raul Stat Track Top 3 do mundo pra colar 4 Ibar Powers holográficos. Esse cara é maluco. Ele gastou aproximadamente 150 mil reais na Raul e mais 200 mil reais em adesivos. Ou seja, o cara gastou nessa brincadeira aí, galera. Mais de 350 mil reais. Vocês estão acreditando no que eu tô falando? Ele só não foi o primeiro a fazer isso porque outro colecionador muito conhecido, o NES, possui a Raul Stat Track Factory New com o menor float do mundo, que é 0.003. E essa Raul era até então a única que tinha 4 adesivos Ibar Powers holográficos de Kata 2014. Então agora, esse colecionador maluco também tem uma M4 igual a dele. E é a segunda melhor do mundo com a Ibar Powers. No ranking das Raul Stat Track New aí, pelo float, existe no meio desses dois caras mais uma, a que tá em segundo lugar, que também tem o float de 0.003. Porém essa não tem nenhum adesivo colado. Ou seja, será que esse cara tá esperando um dia no futuro, o momento certo pra ele comprar 4 Ibar Powers e fazer outro craft? Eu não sei, mas é uma doideira. E eu sei que agora existem duas Dragon Lore com 4 Ibar Powers no mundo, e também duas Rauls. O que é muito insano, realmente. E eu tenho certeza que essa Raul tá num inventário muito top, porque esse cara tem várias luvas Factor New, a Quincy Kimono, a Fade, a Pandora. Ele tem uma faca muito top, que é uma Talon Quincy Web Factor New. Ele também tem uma Talon Blue Jam e uma Karambit Blue Jam também. Além disso, ainda estão parados no inventário dele os 4 Titan holográficos. Ele tem a luva mais cara do CS, que é uma Vice Factor New. Cara, essa luva aqui, pra mim, é a mais bonita que existe. A Medusa dele tem 4 Catos, uma combinação bem doida. Ele também tem, galera, uma Glock Fade com 4 Ibar Powers, o que é bem histórico. Se eu não me engano, é a única do mundo. A coleção do cara não para por aí, não, porque ele tem a melhor Emperor do mundo, tá? Com menor float. E também com 4 Titans. Ele tem uma K-Vulka com 4 Titans. Essa K com 4 Vox Holo. Uma K-Headline. Minimaur Sight Track com 4 Ibar Powers holográficos, que pra mim é uma das skins mais bonitas que existe. Ele tem esse M4-1S aí com 2 Titans. Uma USP com 4 Vox holográficos. E eu não sei ao certo o preço do inventário dele, porque são muitas skins caras. Porém, eu vou dizer pra vocês, caras, que deve valer uns 2 milhões de reais, no mínimo. É um inventário muito caro. Cada uma dessas armas que eu fui falando aí pra vocês vale centenas de milhares de reais, caras. Tipo assim, a M4 não dá pra saber exatamente o preço dela, tá? Mas é uns 200 mil. Aquela Karambishi Blue Jam. Custa aí uns 100 mil dólares. Ele tem várias skins que tem 4 adesivos Kato. E tem umas aí que custam mais de 100 mil reais. Então é um inventário absurdo, caras. É um inventário absurdo. E eu quero saber se vocês querem mais vídeos de inventários absurdos como esse. É só deixar o like aí embaixo no vídeo. E tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! A gente se vê no próximo vídeo.